Música 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 Fala galera, beleza Acabou a primeira vez com um tutorial aqui É... Eu mesmo já tive esse problema Pesquisei muito mais E finalmente encontrei É o menor VPN O GATS que existe É de um IMP De uma Universidade Japonesa se não me engano O link vai estar na descrição do site deles É o único download No próprio site Para Pins Universitários O nome do VPN É o VPN N GATS Olhar no site Né, deles Vem com os arquivos aqui A licença Nunca a licença aqui É... É... Ah tá Não é nada Nos botões não A gente vem aqui ver Que a gente tivesse um 4.27 0.96 0.68 Ele atualizou ontem Jogava os vídeos aqui no dia disto Vocês estão vendo isso aqui no... No sábado Aqui ó Dá um avançar Dá um avançar Abriu o controle de usuário né Se dá... Permite Dá um... Aqui ó Aqui tá O ponto VPN quente É você Conectar nos VPNs E... Quente manejo É você guiar os VPNs Primeiro Se você quiser usar né Você pega o primeiro Isso aqui é bom para alburar o inimigo do Mega também né Que o inimigo do Mega é salvo do que eu tô falando Aqui avançar Avançar Deixa no diretor do padrão Ou vocês quiserem que há um Que ia É... Se vocês quiserem escolher Pode escolher Mas vou deixar no padrão mesmo Para não ter problemas Na hora de... Eu... Mexer um pouco né Tá com mais problema Ver como funciona ele Vai estar instalando Você vai ver essa parte Ou não Bom galera Quando... Concluir a situação né Ai... Deixa isso aqui marcado Essa caixa ai Então pode ser valendo Não mesmo Não é... Meio... Punk Da... Double Kick aqui em baixo Não marca essa opção Normalmente as pessoas marcam Não marca senão vai dar merda Aqui você escolhe os países É... Tipo... Pega pelo ping Pegar do Japão né O Japão é vida Então conecta aqui Dá um ok E vai conectando Aí ó... Pronto Com esse ai Conectou né Voltou aqui né Avanque meu IP Para variar a internet O servidor não tá conectado 100% Aí foi Aqui ó... O meu IP é esse aqui ó É... Vem aqui no caneta IP né É... Peguei o servidor que não vai carregar pelo jeito Pelo jeito E olha o ping também né Só arrastar pro lado que aparece É... Galera... Pelo jeito aqui não vai carregar né O servidor que eu peguei tá muito lento Já tem muita pessoa conectada nele Então... Conecta aí Pega o que tem menos PIN Que vai ter maior velocidade de conexão Então galera Esse foi o vídeo Lá no vídeo do canal do canal Que não foi esquecido Se inscreva Valeu Falou e...